Então, porque as pessoas, às vezes, a gente vem com aquela cabeça, a mentalidade do Brasil, né? E a gente não tem noção. Aqui na França, você já tem um carro, você, eu vou repetir um pouco vocês, mas com uns detalhes a mais, é você é obrigatório você ter seguro. Realmente é um delito, é como se fosse um crime mesmo você não ter seguro. Principalmente se você tem um acidente. Por quê? Porque o teu carro tem que ter um seguro, pelo menos, pra cobrir o carro do outro. O terceiro, como é que a gente fala Letiard. Então, você tem que ter um seguro. E a questão do, a questão de saúde, aqui na França não tem o SUS, né? As pessoas, às vezes, falam, ah, Brasil, eu vou no médico, eu sou tratado. Aqui não tem o SUS. Então, você tem o sistema de saúde público e você, às vezes, tem que contratar uma mutuelle. Mutuelle é algo que você tem a parte pública, que o governo vai cobrir, mas tem uma parte que o governo não cobre. Essa parte que o governo não cobre, você, como você paga um seguro de saúde, né? Um sistema de saúde. E aí, você paga esse valor, e aí você vai estar coberto até dentro do teu plano de saúde. Quando você trabalha em uma empresa, normalmente, na empresa, você é obrigatório, a empresa, te dar um plano de saúde. Que é uma mutuelle, que é complementar. Aí depende, vai de empresa pra empresa. Não vou entrar nisso, no objetivo da live, mas eu tô falando pra vocês. E o seguro da casa. Algo que nós, brasileiros, pelo menos, na minha realidade, eu não tava acostumado. O proprietário, aquele que te aluga a casa, tem que ter um seguro, né? Que cobre uma certa parte. E você que aluga a casa, você tem que ter um seguro também. E são seguros que cobrem coisas diferentes. E você tem que ter um seguro. E aí, quando você muda de um lugar pra outro, aí, repetindo o que você disse, você vai ter que fazer tudo isso de novo. E algumas coisas a mais, né? Que você acaba tendo que fazer. Mas eu acho que é ponto muito importante, porque, às vezes, a gente não se dá conta desses detalhes. E são detalhes importantíssimos. É algo que você gostaria de dizer, Wellington, antes de eu acrescentar algo mais? Não, fica à vontade. Então, o ponto é que, às vezes, assim, você tem que ter mudança do teu plano de saúde, porque você tá de um lugar pra outro. E quando você tem também, por exemplo, como eu, né? O meu visto, vamos falar assim, né? Que é uma carta, meu green card, né? Francês. Ele é de uma região, ele é do norte da França. Quando eu mudei aqui pro leste da França, eu já tive que fazer um processo pra pedir uma mudança na minha carta, né? E aí, você tem que pedir, porque a carta, na tua carta, você tem até o endereço atrás da carta, né? Do seu green card francês, né? E aí, você tem que mudar esse, você tem que pedir pra mudar o lugar, pra mudar pra onde você tá. Então, você tem que fazer todo esse processo que eu tenho, e você tem três meses, né? Se você sendo estrangeiro, você tem até três meses pra fazer isso. Se você não fizer isso durante três meses, você vai estar, então, na inegalidade. E aí, você tem que fazer isso.